Então, vamos lá. Quem será? Você quer as baquetas da bateria da banda Duf que não tem baterista? Ele fica o dia inteiro no Photoshop? É verdade. Pra tocar bateria não sabe. Ó, entregou você, baterista. Me dê, vai. Deixa eu tocar então no lugar dele. Vai. Que rufem. Que rufem os tambores pra saber quem vai levar uma rave de Natal. Sueli Fernandes de Oliveira. Ah, Sueli, nós não sabemos o presente que você vai levar junto com a árvore, mas... O final do telefone é 1651. Olha aí. Sueli Fernandes de Oliveira, final do telefone 1651, você acaba de ganhar uma árvore de Natal. Acompanhada de um presente que você só saberá na hora de retirar seu freio. O presente é surpresa. Isso. Faz uma selfie e manda pra gente. Manda isso, participa aqui com a gente, pode mandar na semana que vem.